Olá pessoal, meu nome é Nico Mares, tudo bem com vocês? Tudo em paz aí? Olha pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pedido especial que nós tivemos aqui, no nosso viveiro. Volta e meia as pessoas estão aí a todo vapor voltando à economia e começam a desmatar algumas áreas e muitas áreas tem que ser feita uma compensação ambiental. E essa compensação ambiental geralmente os órgãos públicos, eles têm todo o direito pessoal de exigirem aí alguns tipos de plantas. Felizmente nós temos essa possibilidade aí de fazer esse apoio, que é considerado um apoio ambiental para as grandes empresas não pararem. Então já deixo aí para vocês um aviso importante que se precisar construir ou fazer alterações no seu terreno, você pode contar com a nossa ajuda aí, nosso viveiro, para encontrar qualquer tipo de muda que você precise. Então vamos começar aqui, eu vou apresentar para vocês 10 mudas maravilhosas, nativas, na nossa região aqui em Santa Catarina. E você que é empreendedor, que é empresa, você pode contar com a gente aí. Vamos começar aqui apresentando primeiro para vocês a Angelim. A Angelim é essa árvore aqui pessoal, ela já é uma árvore já praticamente aí com o seu estado de desenvolvimento bem grande. Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é Angelim, olha só. Nome científico dela, Andira Anthelmia. Essa daqui, ó, dessas que eu estou mostrando para vocês aqui, foi a mais difícil de achar. É uma planta bem rara, tá? Bem rara mesmo. Uma segunda que nós localizamos foi a Holandie. A Holandie é essa aqui, ó. É uma árvore bonita também. Uma árvore bonita. Vou mostrar para vocês aqui. O nome científico dela. Olha ali. Calofilum brasileense, né? Tá. Terceira que a gente acha muito bacana, que é também... Poucas pessoas conhecem, mas é a canelinha. Tem o nome também de azeitona do selão. E também conhecida como canela em pó. Então, dessa aqui, ó, eu vou tirar da casca para fazer aí os condimentos, né? É a Sinamomo SP, tá? Esse é o nome científico da canelinha. A quarta árvore, muito conhecida, o poder público geralmente compra para colocar nas vias públicas, é o pau-ferro, tá? Conhecido também como jucá. A casca dessa árvore aqui, ó, ela tem propriedades medicinais importantes aí para curar algumas doenças, né? É muito vendido aí, nas casas de produtos naturais. O pau-ferro é da família do pau-brasil, né? É a caiazel, pínea férrea, tá? Bom, uma quinta árvore, muito usada na arborização urbana, e é lindíssima agora, no primavera-verão, é o IP amarelo, pessoal. Olha só. Esse aí é o... Vocês conseguem ver ali direitinho? É o Androatus serratifolius. Tem muito bastante. A diferença do IP amarelo é que a folhinha dele é um pouquinho áspera. Vocês conseguem escutar, ó? Tá vendo? Então, dá para distinguir, dá para separar os outros IPs. Porque o IP tem o rosa, tem o branco e tem o roxo, tá? Bom, a nossa... Essa conta está certa? A nossa sexta árvore maravilhosa é o pau-brasil, tá? Pau-brasil muito usado na época da colonização brasileira, porque dele se extraiu um corante, né? E era muito usado na Europa para atingir roupas, né? Um corante vermelho, tá bom? O pau-brasil, ele tem o nome científico de... Casiopinia equinata. Tá vendo ali, pessoal? Muito bacana, né? Bom, até agora foram os seis. Vou mostrar mais uma para você. Também é usada muito nas vias públicas, que é a cibipiruna, né? Muito parecidinha as folhas do pau-brasil e também muito parecida com as folhas do pau-ferro, tá? Mas são árvores completamente distintas, tá? O nome dela é Casiopinia pluviosa, né? Normalmente essas árvores, eles têm o... Eles têm o nome científico mudando aqui apenas no sobrenome, tá vendo, pessoal? Olha só. Então fica fácil você começar a decorar esses nomes. O hiperroxo, muito bacana também, as folhas do hiperroxo. Normalmente elas têm uma pigmentação meio arroxinha, tá vendo? Já dá para diferenciar. E algumas folhas novinhas, juvenis, né? Elas já demonstram aqui que o hiperroxo vai ser roxo, né? Vai dar umas flores lindíssimas roxas, né? Na natureza é mais fácil encontrar o amarelo. O roxo, o branco, a gente consegue ver raramente, né? Quem vem vira e tem algum lugar, alguns espaços públicos que tem. O hiperroxo, ele se chama... Androatos impetiginosos. Olha só que legal. Bom, vamos para a oitava. Essa aqui deu um pouquinho de trabalho para achar, tá? Essa daqui, o que vocês acham que é ela aqui? Essa daqui é a Magnolia. Dá umas flores lindíssimas também. É pouco vista, tá? E o nome dela é Magnolia champaca. Legal também, né? Uma árvore de grandes proporções. Na verdade, todas essas dez aqui viram grandes árvores, né? Viram grandes árvores. E a nossa última queridinha aqui são as mudas de Oiti. Inclusive, me falaram que lá no Paraná, algumas cidades tem bastante dessa planta aqui. O nome dela se chama Licânia tormentosa. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Compartilhem aí a sua opinião do que você achou dessas dez árvores maravilhosas que vão ser doadas aqui por uma grande empresa da nossa região. Tá? E já deixa um like aí para nós. Se esse vídeo atingir uma quantidade legal de likes, vamos fazer vídeos mostrando mais duas árvores que não são árvores nativos. Tchau.